Aqui perto do som alto, muito bom dia. Pessoal, trazendo para vocês Camaro 2012. Nesse veículo, que já vem com essa central original, com câmera de ré e Bluetooth fone, essa central não vem com Bluetooth áudio. Então, para você usar o seu telefone conectado aqui no carro, só se você usar a entrada auxiliar aqui de dentro com o cabo. Então, o que fizemos aqui? Nós instalamos um sistema de Bluetooth sem fio no rádio original. Olha que bacana. Então, você vai poder pegar o seu smartphone e conectar sem fio. Aqui tem um iPhone. Vou mostrar para vocês como é que ficou o funcionamento. Entrei no auxiliar e você vai ter as músicas do seu playlist sem fio. Então, você vai entrar no seu Spotify, Deezer, escolher o seu playlist e funcionar sem cabo. Entrou no veículo, a conexão é automática. Perfeito? Aqui perto do som alto, trazendo para vocês um Camaro 2012.